Aí galera, 2428, carregadinho.com Operador Pedro ali, no carregamento Aí vai dar uma ajeitada ali do outro lado Aí em busca do Usina Central Mata Sul, conhecida como Usina Bujezui Topadinho.com Operador Pedro aí é testado, hein? Sua ferramenta aí, BM100 O carador aí sabe trabalhar numa medida, viu galera? Ótimo. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA